E o que é a PTO? Bom, a PTO é uma organização sem fins lucrativos que suporta os triatletas profissionais. Ela permite que atletas profissionais sigam o caminho que outros esportes fizeram, como o tênis e o golfe, onde eles se posicionaram como a principal peça e assumiram a responsabilidade de alimentar e fazer crescer o seu esporte, junto com os demais membros do ecossistema. Basicamente, os atletas têm voz dentro da organização e são os principais responsáveis para que o esporte se desenvolva, auxiliando nas decisões estratégicas. A PTO tem, atualmente, duas frentes de atuação para levantar o triatlo profissional. A primeira é a premiação em prova. Então, diversas provas no mundo estão recebendo apoio financeiro da PTO para pagar a premiação aos atletas profissionais, começando com o valor entre 10 e 15 mil dólares. Algumas provas, mesmo não tendo suporte financeiro da PTO, tem uma espécie de selo da marca, cujo resultado garante pontos para o ranking mundial da organização. Ao final do ano, os 100 primeiros colocados do ranking masculino e feminino recebem bônus de acordo com a sua posição. O ranking foi um modo da organização conseguir comparar os atletas do mundo inteiro. Mas o grande desafio é como comparar os resultados em diferentes distâncias, percursos, países e start list. Vamos ao exemplo da prova da PTO no Brasil, no ano passado, para ilustrar melhor o sistema. Ao conhecer o percurso da prova, a PTO estima em quanto tempo número 1 do ranking feminino e do ranking masculino terminaria a prova. Se o vencedor ou a vencedora alcançarem esse tempo, ou forem melhor, superarem esse tempo, ganham 100 pontos. Mas se fizerem tempos inferiores, vão perdendo pontos. Para o ranking final, tanto para o ano, para o final do ano, quanto para a Collins Cup, vale o somatório das 3 melhores provas. Então só para vocês terem uma ideia, atualmente os líderes do ranking são Ian Frodeno e Daniela Riff. Bom, a gente fala tanto da Collins Cup, né? Vamos explicar o que é a Collins Cup. Bom, a Collins Cup é uma competição entre times que será disputada dia 28 do 8 em Samorim, na Eslováquia, e vai ter uma transmissão ao vivo toda especial da PTO. Serão 3 times, Estados Unidos, Europa e os internacionais. Cada time vai contar com 12 atletas, 6 homens e 6 mulheres, sendo que 8 desses 12 atletas entram pela posição no ranking, que a gente explicou há pouco, e os demais serão escolhidos pelos capitães de cada time. Os capitães são Craig Alexander, Mac Allen, Chrissy Wellington, Simon Whitfield, entre outros. Além de convocar os atletas, os capitães têm uma outra missão, que é definir a ordem de largada. Isso porque, explicar um pouquinho como é que a Collins Cup funciona, ela vai ser dividida em baterias na distância de 1990 a 21, a meia distância. Cada bateria vai contar com um atleta de cada time, 6 baterias com atletas masculinos, 6 baterias com atletas femininas, largando a cada 10 minutos. Então a bateria 1 vai ter um do time Estados Unidos, um do time Europa, um do time internacional. E vai assim por 12 baterias. O campeão de cada bateria ganha 3 pontos, o segundo ganha 2 pontos, e o terceiro ganha 1 ponto. Porém, se o campeão vencer com margem muito grande, ele ou ela ganha 1 meio ponto a cada 2 minutos mais rápido que eles fazem. Então é muito interessante os capitães distribuírem o time para que não tenha esse gap. Outro detalhe interessante, os atletas estarão com fones e microfones para se comunicar com os capitães durante a bateria. Então durante o pedal eles vão conseguir se comunicar com os capitães. Eles ainda não sabem como é que vai ser isso, mas é bastante promissor, vai ser bem divertido de assistir. Cada time soma a pontuação dos seus atletas e vence o time com mais pontos. Bom, o Brasil soma pontos para o time internacional, atualmente liderado pelo canadense Lionel Sanders e a neozelandesa Teresa Adams. Na classificação automática, ou seja, o top 4 feminino e o top 4 masculino, nenhum brasileiro tem chance de classificar porque a maioria não conseguiu competir em provas válidas pelo ranking, com raras exceções. Porém, existem 4 vagas que serão escolhidas pelos capitães, então é mandatório uma boa performance na prova em Brasília agora no próximo dia 13. Bom, galera, esse foi um vídeo bem resumido para explicar um pouquinho do que a Petel está fazendo pelo esporte, o que ela pretende fazer, e falar um pouquinho da Collins Cup, tão famosa, tão falada a Collins Cup. Lembrando que a premiação dessa Copa é de 1 milhão e meio de dólares, então com certeza os principais atletas do mundo vão estar presentes em Samorim e vai ser um show de transmissão, com certeza, pela Petel. Beleza? E falando nisso, dia 13 agora tem a prova da MKS com a seletiva para a Collins Cup, então fiquem ligados que tem muita novidade essa semana ainda.